Bom dia, eu já estou aqui no na estação de trem para ir para Stiligen, porque lá nessa estação que é a mais próxima do cháter que eu vou pegar para o Wacken, e eu já estou cheio das coisas aqui, e estou com manto, né? Deus do céu, vou ver essa mulher hoje. E está chovendo, não está chovendo, está com um clima de chuva, parece que vai chover aqui em Hamburgo, mas eu não sei lá no Wacken, provavelmente no Wacken vai chover. Mano, estou é fodido. S3, respeito, tchau. Chegou, bora. Nossa, acertei em uma direção, a próxima estação tem que ser a Cunistraça. Acertei. Uma, duas, três, quatro estações, eu estou chegando neste domingo. Ainda bem que deu certo nessa geração de trem, estou melhorando, estou melhorando. É, é, eu estou melhorando. Por favor, são concentrões, eu quero mais. Já estou muito bem atrás agora. Estou muito bem atrás agora. Eu quase não acho o ponto duro, se eu for pro outro lado, tipo, nada a ver, tá chovendo, mas cheguei aqui e tá faltando 8 minutos ainda, graças a Deus, quase eu perco essa porra. Eu tô no ônibus já. Caralho, mano, que ferrengue o passeio. Eu fui com uma rua nada a ver, pô, eu fui lá pra trás. Meu negócio era aqui, eu fui pra lá. Nada a ver. Peguei uma chuva da porra, tá chovendo pra caralho, mano. Deu tudo certo aqui, tô esperando agora que o ônibus saia. Mano, eu tô tudo molhado. Ah, sombra, mano, o ônibus é bem confortável. Eu não sei se tá faltando gente, mas... Ah, cabanzinho, por enquanto, eu não sei se tá faltando. Eu fui pra esse moletom aqui. Na verdade, não é moletom. O nome disso é manto. Manto. É. Acho que chegou a última pessoa. Devemos ter um pouco mais pra cá. Ah, é, é, é. O nome disso é Jardin. E, é, é. É, 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 é. É, é, é. Não é caralho. Não é caralho, foi foda. Eu tenho um barco para mim e eu pego a macarrão. Não flipa. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso que eu estava perguntando. Agora vamos para a Váquina. Não sei se não. Vamos lá. Eu não quero te ajudar. Isso. É 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 isso. e aí e aí e aí você sabe Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ficou algum bicho dentro da barraca e esse bicho morreu dentro da barraca e a barraca tá um cheiro insuportável. Eu já limpei, tirei o bicho de lá, não sei o que... nojo. Não sei o que tem agora. É caríssimo, tô caçando a porra do shampoo inteiro na porra da barraca. Ah, pelo menos vou acordar cheiroso. Mano, como é que o bicho entra aqui dentro e eu não vejo. Como é que ele entra aqui dentro, pô? Enfim, eu vou encher esse... acabar com o meu shampoo aqui dentro dessa barraca e dar esse cheiro de podre isso aí. Que merda, mano. Que parra. Eu não, meu. Acabei com o meu trecimento. Palhaçada, mano. Pelo menos saiu aquela caatinga de bicho morto, mano. Saiu não. Ainda tá no... Ainda tá aquela caatinga meio de shampoo e meio de bicho morto. Ah, melhorou. Pelo menos eu não vou acordar podre. Que merda, mano. Já começou a elegar os festivais. Mano, acabei com o meu trecimento. Acabei com o meu trecimento. Que me pariu, meu. Enfim, vou tentar botar... arranjar bomba de ar agora. De alguma alma caridosa aqui. Pra colocar o colchão. O que era pra ser... Peraí. Cansei. O que era pra montar a barraca em dois segundos? Eu demorei uma hora e meia. Uma hora foi só pra tirar o cheiro do bicho. Que ainda tá, né? Por que a pessoa faz isso, mano? Por que a pessoa precisa sair de Manaus pra sofrer, me diz? Eu preciso ver a tarefa bonita, pô, cheiroso. Por inseto, bicho morto, não dá. Enfim, montei a porra da barraca. Eu perdi total coragem de ver o pau, como é que é. Tá chovendo. Ah, mas eu tenho que ir lá porque eu tenho que trocar o ticket. Pela essa pulseirinha aqui, ó. Isso aqui é do Metal Days, que eu ainda não tirei. E eu tenho que pegar uma... E eu tenho que pegar a do Vaken, que eu não sei onde é. E além disso, eu tenho que pegar o ingresso... Peça do Metal Churge. O ingresso do Metal Churge. E é isso aí, montei a barraca, tá tudo ok. Eu espero que ela não voe, né? Que não alague aqui. Olha o meu shampoo ali jogado, meu Deus. Deitar aqui, mano. Pura inseto morto. Pura bicho morto. Meu Deus. Eu tô morto. Ainda nem começou o festival, eu já tô morrendo. Mano, eu tô perguntando como é que o bicho entrou aqui dentro. Eu não tô com a mínima vontade de sair. Eu quero ficar aqui, eu quero dormir. Eu tenho que ir atrás do boxe. Eu comprei um boxe pra guardar os boxes nessa caixa que você guarda as coisas lá. Tem tomada, então eu vou poder carregar meu celular tranquilamente. Quase cair aqui. Eu botei na caixa de chuva, porque já tá chovendo e eu não quero ficar gripado. Agora eu vou atrás do ticket. Porra, já tá cheio de lama aqui. É isso aí, isso é baque, mano. Assim que é o baque. Meu amigo, como é que faz? Mano. Nossa. Essa é a fila pra comprar o mexão do baque. Nem fudendo. Eu vou ficar na fila na chuva. Na chuva pra comprar uma camisa do baque. Você vê o preço das coisas aqui. É, acho que até que é barato, é 20 euros. No metadeus era 30. Mais barato, achei que fosse mais caro. Consegui achar, peguei, era aqui. Troquei. Peguei uma bolsinha, fonte. Não sei o que tem dentro. Imagina eu andando com aquela mala nessa lama aqui. Se eu tivesse colocado a minha barraca pra cá. Sem condições, eu tenho. O palco, o palco ali, não sei se dá pra ver. Ali é o palco. Black Stage. E qual o nome do outro? True Stage. Eu achei aqui o Big Box do Festival, que é onde você guarda as coisas. Esse container aqui. E eu tenho que achar o meu número, que é o 700. Aqui, ó, 700. Deixei lá dentro. Agora meio que parou de chover. Aqui é a área do festival. Wow. Hi. I need to get the Mediadorャ writes ticket. Minha englische Teleín. Meins noch schlechter. Minha englische Teleín. E eu... Eu entendi só inglês. Oh, isso é bom. Lançado. Aqui é a área. Sim? Sim. Sim. E on a lado, você vai passar 15 min. Quanto, as tu vaga. Ok. Mas há... 15 minutos. Sim, sim. Tem alguma informação lá. Frag o próximo segurança. Aqui está alguém. E ele pode dizer exatamente onde está aqui. Ok. Obrigado. Vamos lá. Você conhece, onde é a V.I.P. insurance? Aqui? Aqui? Ok. Obrigado. É a V.I.P. insurance. Olá, onde é a V.I.P. insurance? Ninguém sabe onde é nada, porra, nessa porra. Está fazendo um ponto já nessa porra. V.I.P. insurance. O que é a V.I.P. insurance? A outra seguridade, lá, disse que foi o próximo ano. Melhor parte de tiro. Maldito. Mano, eu não acho esse negócio. Subindo mente. Não acho, eu estou falando um puto já. Vamos lá. Eu finalmente encontrei. Acho que aqui é o caminho mesmo. Meu Deus, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Meu Deus do céu. A menina disse que eu tenho que andar mais dez minutos até o lugar que pega o ticket. E a chique. Muito bom. É uma música que vai vir bem. In the flame reveal The living air The living air Die Vögel singen nicht mehr Ohne dich kann ich nicht sein Ohne dich Mit dir bin ich auch allein Ohne dich Und die Vögel singen nicht mehr Ohne dich kann ich nicht sein Ohne dich Mit dir bin ich auch allein Ohne dich Ohne dich zehn Stunden Ohne dich Mit dir zählen Ohne dich Ohne dich C***o, mano Que conserto Que conserto Acabei de sair, não Tem um tempo que eu já saí lá do pre-show da Atari Meu amigo foi muito foda Puta que pariu Eu tô morrendo caro, mano, vai se fuder. Melhor chorar... Mano, já valeu. Esse festival já valeu pra mim. Eu tive todo o perrengue que eu pego a ingressa, né? E valeu muito a pena passar tudo aquele perrengue. Puta que pariu. Pela que não tô nem pensando, mano. Vai se fuder. E on a dish? Ela cantou on a dish do Llamstein, mano. Puta que me par... Eu sou uma mulher cantando. Em alemão, eu já fico doido. Mas on a dish, meu amigo, do Llamstein. Ela quer me matar, meu amigo? Quando o cara do piano deu o primeiro acorde, eu já... Puta que pariu. Eu já sabia que ia ser on a dish. Porque não tinha condições. De ela tocar uma música do Llamstein, sem ser on a dish. Porque é a mais levezinha, assim. Foi muito foda. Foi muito foda. Enfim. Aí eu voltei pra cá. Tô comendo agora um Clear Wurst. Com pommes. Com pommes. Depois de terminar de comer, vou ver o que tem pra fazer. Porque não sei se vai ter show agora de noite. Tipo, nos clavos secundários. Amanhã tem autógrafos. Amanhã tem autógrafos. Sessão de autógrafos com a Natalya. E óbvio que eu não vou. Ai, cheguei aqui na barraca. Espero que dê pra ver alguma coisa. Sério, eu tô muito preto. Minha Nossa Senhora. Só porque eu peguei um pouquinho de salsal. Amanhã começa o festival de fato. E já tem Iron Maiden. Não, não. Não, não. Não, não. Hör mir jetzt einmal zu. Du bist auf Wacken und da hau ich mir. Halt deinen Maul. Ei, 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 ei. Eu brügel mich nicht auf Wacken. Ei, ei, ei. Christian, eu stehe jetzt vor Securities und sage, eu brügel mich an mit deinen Maul. Ja, mir passa auf. Echt? Nein, das ist nicht lächerlich. Christian, geh jetzt da lang. Nein, halt, 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 halt. Eu ligo mir das eine schmür mit dem Mund. Hör mir, ich hab deine Sache in der Hand. Não, Christian, nein. Christian, du bist du? Christian, du bist du? Nein, 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 nein. Fui mal ehrlich, Christian. Hör mir das, was du hier gemacht. Christian, du bist du? Christian, hallo. Christian, du bist du? Christian, du bist du? Hier, das ist kein Spaß, warte, warte, warte. Nein, nein, das ist kein Spaß, warte, warte. Frank, brinches. Atrasa minha barraca. Alemão é foda, ne? Alemão não pode. Tem uma trechinha que já quer tacar a faca. Eu quero ver se eles saem de uma porrada e caírem em cima da minha barraca. Eu vou ficar muito puto. Amanhã já começa o Iron Maiden. O que me deixou muito puto foi porque colocaram o Blind Guardian junto no mesmo dia que a Tarya. E o bom é que parou de chover. Não tá chovendo agora. Mas é isso aí. E amanhã eu gravo mais alguma coisa.